A colocação de contentores de recolha de roupa, calçado e brinquedos em Arcos de Alvês tem sido um sucesso. Um projeto que surgiu em parceria com uma empresa de recolha deste tipo de bens e que permite à autarquia poupar dinheiro. Quem tem que deitar fora a roupa usada e a deitá-la dentro dos malocos. O conteúdo desses malocos é transportado para a Resolima e isso tem um custo de 20 e poucos euros por tonelada. O que quer dizer que a Câmara, com este tipo de seleção de resíduos, também poupa umas dezenas largas de milhares de euros por ano. Acertámos colocar inicialmente seis contentores no primeiro ano, seis contentores aqui na zona urbana, nas zonas onde há mais densidade habitacional e o resultado disto tem sido espetacular. A recolha é feita em média três vezes por semana e tem atingido valores surpreendentes. Uns meses pelos outros dá uma média de 15 mil quilos por mês. Desses 15 mil quilos que são recolhidos por mês, cerca de 50% é roupa em muito bom estado, que é a reaproveitada. Os outros 50% são encaminhados para a reciclagem. Os brinquedos também, grande parte deles, são depositados nesses contentores também em muito bom estado. Até o momento ainda não houve necessidade do serviço de ação social daqui da Câmara de Arcos de Valdebês fazer qualquer tipo de pedido para fornecimento à população dos arcos. Mas no protocolo que nós estabelecemos com esta empresa, está referido que, havendo necessidade de carências aqui no Conselho de Arcos de Valdebês para fornecimento de roupa e brinquedos, prioritariamente será para o Conselho de Arcos de Valdebês. Segundo a autarquia, a população tem aderido à reciclagem de resíduos e mesmo na recolha de óleo usado também se têm verificado valores muito positivos. Os oleões que nós colocámos aqui na zona urbana, que no mês já foram depositados aí 520 litros de óleo utilizado nas nossas cozinhas, que depois é reencaminhado também para uma empresa de Arcos de Valdebês que faz a produção de biodiesel. Fazem a reciclagem e fazem a triagem dos bens que já não têm interesse, dos resíduos banais e dos resíduos para reciclagem. E o que se tem verificado é que as campanhas que são efetuadas nas escolas surtem um efeito extremamente positivo. São vários os pontos de depósito de resíduos e recolha de roupa. A intenção da autarquia é aumentar o número de contentores de forma a continuar a incentivar e a promover a reutilização de bens.